Um, dois, três Ceva gelada e choro de Odeon Na batucada que samba é bom Rio de Janeiro é som Um picadinho escutando Saigon Ceva gelada e choro de Odeon Na batucada que samba é bom Foi aí que eu conheci ela Foi aí que eu conheci aquela Menina pequena carioca da gema Sabe sambar como ninguém Parei, tô ligado com essa morena Eu juro que volto pro Rio, meu bem Menina pequena carioca da gema Sabe sambar como ninguém Parei, tô ligado com essa morena Eu juro que volto pro Rio, meu bem Quero você, quero você carioca da gema 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 Mais ou menos assim Rio de Janeiro é som Um picadinho escutando Saigon Ceva gelada e choro de Odeon Na batucada que samba é bom Rio de Janeiro é som Um picadinho escutando Saigon Ceva gelada e choro de Odeon Na batucada que samba é bom Mas foi aí que eu conheci ela Foi aí que eu conheci aquela Menina pequena carioca da gema Que sabe sambar como ninguém Parei, tô ligado com essa morena Eu juro que volto pro Rio, meu bem Menina pequena carioca da gema Que sabe sambar como ninguém Parei, tô ligado com essa morena Eu juro que volto pro Rio, meu bem Quero você, quero você carioca da gema 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 Brinca aí, brinca aí, brinca aí, meu compadre Isso aí Rio de Janeiro é show Aquele churrasquinho O boteco da cidade É Quem sabe eles vão pro Rio também, né Rio de Janeiro é show Que beleza É isso daí, Vila Ticão Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aceitar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse bar Não deixa esse bar É da vida É da vida É da vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida É da vida É da vida de cão É da vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Ganhar e tentar ser feliz Viver a cantar e cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro e o branco se unir Vivendo no ar É da vida É da vida de cão É da vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida É da vida É da vida de cão É isso aí no pagode assim mesmo Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo, não vá se entregar Eu sei tá ruim de aceitar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa esse vácuo afundar É da vida É da vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida É da vida É da vida de cão Beleza Mundo de quintal Cidade A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Ganhar e tentar ser feliz Viver a cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro e o branco se unir Vivendo no ar A só nação É da vida É da vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida de cão É da vida É da vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida de cão Isso aí, tá seguindo o som pra você, pessoal Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não liga e só digo que fico e que só vou aprontar É que eu sando direitinho Se vem me medir, cê não sabe como é Vou arrancar tua blusa e pôr no meu gavi Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Só fugir dos lugares, várias esquinas, você vem notar Se me vir sambando até de madrugada e você for apelar É que eu sando direitinho, assim vem me dirigir, cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me fazer fumaça Que canta a vantagem, quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais vivo, apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Eu quero um beijo sem trégua, esquece sete mil régua sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Só fugir dos lugares, várias esquinas, você vem notar E se me vir sambando até de madrugada e você for até lá É que eu sando direitinho, assim vem me dirigir, cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua roupa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me fazer fumaça Que canta a vantagem, quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais vivo, apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Eu quero um beijo sem trégua, quero sete mil régua sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar É minha gente, samba rock Beleza, mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto Mais que nada, samba não é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Olha a rádio Cidade aí, Zé Sou mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, salve maravilha, samba preto tu Mais que nada, samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Alô cacique Por mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, salve cidade, samba de preto tu Mais que nada, samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Balança aí, balança aí Ô 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 Oba, oba, oba Oh, 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 lariá, laiô Ela diz que lamenta e chora Laiá, 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 laiá Foi tão bom te fazer sorrir Foi tão bom te fazer amar Nosso amor foi do chão ao céu Mas eu tive que chorar, chorar Foi tão bom te fazer sorrir Foi tão bom te fazer amar Nosso amor foi do chão ao céu Mas eu tive que chorar, chorar A sua traição não tem perdão no coração É malandro Você me enganou Me decepcionou A sua traição A sua traição não tem perdão no coração Você me enganou Me decepcionou Não quero mais Não quero mais Me apaixonar Não vou sofrer Não vou chorar Me enganou Me iludiu O nosso amor Mais assim Laia, laiá Laia, laiá, 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 laiá Ela diz que lamenta e chora Ela diz que beleza foi tão bom, foi tão bom Foi tão bom te fazer sorrir Foi tão bom te fazer amar Nosso amor foi do chão ao céu Mas eu tive que chorar, chorar A sua traição, não tem perdão no coração Você me enganou, me decepcionou A sua traição, não tem perdão no coração Você me enganou, me decepcionou Não quero mais, não quero mais, não quero mais Me apaixonar, não vou sofrer, não vou chorar Me enganou, me iludiu, o falso amor não existiu Não quero mais, não vou chorar, não vou sofrer, não vou chorar Me enganou, me iludiu, o falso amor não existiu Ela diz que lamenta e chora Ela diz que lamenta e chora Agora não adianta chorar, rapaziada, porque deu pra ir embora É, mas eu vou falar Revelação, revelação Rádio Cidade com Cezé Pai, pai, que tudo bem, que tudo faz Oh pai, oh pai, 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 que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai, tá todo mundo louco, tá tudo de pena O rico acha pouco, a gente quer ser gente O mundo da Amazônia é o medo da insônia O clima tá em forma, coitada da Amazônia A filha da vizinha nem 13 anos tem, lá com a mamadeira já teve um neném O clima tá na moto, o carro tá brindado A roda vira roda, o mundo tá mudado Pai, pai, que tudo bem, que tudo bem, que tudo faz Oh pai, oh pai, 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 é força, vida, luz e paz E o cara que eu votei, oh pai, oh pai E o cara que eu votei caiu na CPI, jurando não roubei Quanto imóvel indigui, o homem vai à lua se enche o poder Nas crianças na rua sem ter o que comer É tudo liberado, é só pirataria Tô sendo assaltado na letra e melodia Todo mundo quer, quer levar a vontade E vai meter o pé e ficar de sacanagem Da barra do jeito que tá Tá tudo virado de pernas pro ar Suba, cura, cura, eu E o cara que existe um lugar Pra gente cantar, ser feliz e samba Da barra do jeito que tá Da barra do jeito que tá Tá tudo virado de pernas pro ar Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz e samba E o cara que eu votei, e o cara que eu votei caiu na CPI, jurando não roubei Quase morrer de hip, o homem vai à lua se enche o poder As crianças na rua sem ter o que comer É tudo liberado, é só pirataria Da barra do jeito que tá Da barra do jeito que tá Tá tudo virado de pernas pro ar Que prova tua, tua e eu, eu, será que existe um lugar Pra gente vai trazer peneiro e sangue Mas acalma essa hora Que se bate Não vê, você Não tem explicação É caminhar Pela escuridão Ficar afim E não querer falar Querer um sim E não se acostumar Com a solidão Com medo de amar Estranho vazio no seu olhar Eu tento lembrar De algum lugar O amor que você deixou Pra trás Vem pra cá Vem pra cá Pra rádio cidade Vem pra cá Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão, sai de moar Ficar afim e não querer falar Querer um sim e não se acostumar Com a solidão, com medo de amar Estranho o vazio no seu olhar Eu tento lembrar de algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá, vem pra cá meu compadre Vem pra cá 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 Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclama é você Pode imaginar, sinto frio e calor Tá correntado, tô na mão desse amor Se isso é tão errado Me quero saber Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo contrato Com o seu coração Vitale, seu fiel Sem desilusão Sem desilusão Vem pra cá Não sai nunca mais da minha vida Não veja ser nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem pra cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver a te amar Vem pra cá Não sai nunca mais da minha vida Não veja ser nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver a te amar, te amar Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclama é você Só te imaginar Sinto frio e calor Tá comentado Tô nas mãos desse amor Se saber tô errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo comprar Com seu coração Com seu coração Vida lhe sou fiel Se é desilusão Vem pra cá Não sai nunca mais da minha filha Não veja ser nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem pra cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Me verá te amar, te amar, te amar Vem pra cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Só quero poder te abraçar Me verá te amar, te amar Pega a naviola Beleza, Zezé A signoção Toda vez que o desejo Boteco 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 Boteco